Eu não sinto mais de um calor Se você vai entender como é que a vida O que vai a beleza da flor Eu não sinto mais de um calor Eu não sinto mais de um calor Hoje, eu não sinto mais de um calor Eu não sinto mais de um calor O que é que vai ter toda a vida, e que vai a perder o que é o que é o que é? Não quero mais o teu caminho, só não sinto mais o teu amor Eu, sou meu pé e me ama, pensa que você já me deixa ser O meu pé e me ama, pensa que você já me deixa ser Só não sinto mais o teu caminho, só não sinto mais o teu caminho Só não sinto mais o teu caminho, só não sinto mais o teu caminho Eu, sou meu pé e me ama, pensa que você já me deixa ser E que vai, gente, que não dá pra me dar E que vai, gente, que não dá pra lá Não há tempo, gente, que não dá pra mim E a manhã, gente, que não dá pra lá Eu me lembro daquele dia Que você apareceu Com um riso muito difícil E um olhar de quem sofreu Eu me dei o meu carinho E você é muito feliz E agora eu sei Oh, baby, eu não me dei Take me as my life of a day Take me as my life of a day Take me as my life of a day You know, I take me as my life of a day Oh, baby, oh, baby Oh, baby, oh, baby Take me as my life of a day Vim pra lá, vem meu lugar Vim pra lá, vem meu lugar Vim pra malidade Vim pra mim pra me dar pra lá Vim pra lá, vem meu lugar 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 Correntar Chega a ter falado mentira Pra poder me lidar Diz que eu não lhe dou nada Vim crescendo no dedo Diz que eu não me olhei Fazendo todos respeitados Sem minhas paridades Como é que eu sei Sem minhas paridades Como é meu desejo Que eu não me olhei Como é que eu sei Vim crescendo no dedo Sem minhas paridades Como é meu desejo Sem minhas paridades Como é meu desejo Obrigado, Gabriel, pelo convite, meu querido. É nós, só junto e estouramos. 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 É nós, só junto e estouramos.